Olá, vamos falar de duas versões de gravador speak aqui, tá gente? Uma versão aqui é metálica, tá ó, pra uso em bancada, de fácil utilização, tá aí, robusto. E outra uma placa aqui, ó, PCI, tá ó, de alta qualidade, tá ó, conselho de qualidade aqui. E o uso bem simples e prático. Ambas aqui possuem uma versatilidade aqui, que seria aproveitar a energia da porta USB, tá? Então você não precisa de fonte externa pra ligar. De um laptop você já consegue gravar o microcontrolador, tá, microchive aqui, tá? O pique aqui. E segue também o manualzinho aqui, ó, com as duas versões aqui de placas, tá ó. A capa aqui vai com a estrutura metálica, tá? Mas aqui na descrição vai como configurar as duas versões aqui de placas, tá ó. Aí eles fazem gravação também aqui, ó, em circuit, tá? As duas placas, elas fazem gravação em circuit. Ou você pode gravar o chip também, conectando, ó. Deixa eu dar um exemplo hoje do 16F877A. Então você enquadra nesse aqui, ó. Pra versão de placa, né? Fechar esse jumper e esse jumper. E na versão da caixa blindada aqui, fechar esses jumpers aqui, ó. Esses três aqui. Tá bom, gente? Então vamos ver agora aqui na prática aqui, tá, ó. Ele roda com o MPLAB que você pode baixar direto da microchip, tá? Ou você pode instalar direto com o nosso CD que nós enviamos também, tá? Então vamos rodar ele aqui, ó. Você vai abrir ele aqui, tá? Ele vai abrir aqui, ó. Eu vou falar aqui de duas coisas importantes, tá? Pra você ter sempre isso em mente, ó. É... Você quer saber se o seu gravador grava um PIC aqui desconhecido, uma lista de PICs? Basta você selecionar o PIC aqui, ele já vai manchar aqui, ó. De verde, os gravadores que gravam. Nossa, esse aqui, PIC Kit 2. E um que não grava, quer ver, ó. Ele vai apagar aqui. Só que quando você der um OK aqui, ó. Ele nem deixa você se conectar ao gravador, ó. Você repara aqui, ó. Ele oculta o ícone, tá vendo, ó. Você não consegue nem selecionar o gravador. Então você teria que vir aqui, Select Device. Selecionar o PIC que você quer gravar, né. Nossa, aqui é o 16F, né. 877A, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele já vai ficar verde aqui, tá vendo, ó. Aí você dá um OK. E como ele aproveita também a energia da porta USB do computador, tem um ritual também. Você teria que desconectar o PIC, né. A ser gravado. Aí a limitação vai continuamente só pra esse PIC aqui, que é o do gravador. Aí você vem aqui, ó. No file aqui, Import. Vai importar um programa aqui que você quer gravar. No caso aqui, eu separei uma pasta aqui, né. Esse aqui, ó. Um programa nosso aqui. Já tá compilado em hexa, né. .ez aí. XZ. Hexa decimal. Aí você vem aqui agora, ó. Feito isso, vem aqui, ó. Tá vendo, ó. O PIC não está conectado ainda. Você vai aqui no Program. Seleciona aqui. Perdão. Seleciona. Programa. Seleciona aqui, ó. PIC Kit 2, tá. Pra gravar. Agora sim. Eu selecionei o gravador, né. Você tem que fazer o processo de volta aqui, que eu pulei etapas aqui. Importar o arquivo. Aí vem aqui, ó. Programa. E... Então ele já conectou aqui, tá vendo, ó. Aí eu venho aqui, ó. Prenso aqui o... A matriz IFE aqui pra conectar todas as conexões com o gravador, tá. E vem aqui, ó. Programar. Aí que legal na tela do computador, depois a gente vai ver na placa o que acontece, ó. Eu mando gravar, ó. Já correu lá, tá vendo, ó. Simplesmente ele correu a barrinha aqui embaixo, aqui, ó. Vamos reparar aqui, quer ver, ó. Programa. Já foi já, tá vendo, ó. E... Agora vamos ver na placa aqui, ó. Programar. Já gravou já. Tá bom, gente? Essa é a dica aí, tá bom? Espero que tenha gostado aí. Tem as duas versões. Tá vendo as matrizes de jumper aqui? Ela bate com a matriz de jumper aqui, ó. Aposto pra gente voltar aqui novamente, ó. Tá vendo? E é isso aí. Espero que tenha gostado aí, ó. Inscreva-se no nosso canal aqui. Tem sempre novidades aqui, tá? Na parte de sistemas digitais e de rádio comunicação e radioamadores e sistemas celulares, tá? E seria um prazer aí. E deixa seu comentário aqui, ó. Seria muito legal aí pra gente aí, tá bom? Um abraço a todos aí. Espero que tenha ajudado aí. E até a próxima aí. Vou fechar na placa aqui. Valeu aí. Um abração. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, hein. Por perder um pouco do seu tempo em ver nossos vídeos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.